oi baixista qual é o seu nome relo e o seu nome qual é meio esse é o zuzu e essa é a rosinha melho zuzu e rosinha é um prazer e um olá pro relo meu nome é relo e eu sou amarelo sou seu amigão e tem um bom chutão eu adoro poesia peraí parceiro os não devem recitar poemas eles têm que ser assustadores bem assim legal eu sou tão bom que me assusto comigo mesmo assustar é uma coisa legal para alguns monstros mas eu prefiro escrever poemas ou pintar você pode não ser um monstro mais assustador mas a sua pintura é para colecionar